Mas aí, gente, ao aplicar esses efeitos aqui, como por exemplo o Amplify e o Reverb, quando você então salvar esse arquivo, com certeza ele teria as ondas sonoras aqui, as ondas gráficas, alteradas, elas seriam um pouco maiores. E o Audition, e a Adobe pensou nisso, ela criou então um Preview para ver como iria ficar a onda aqui no seu áudio, se você aplicasse esses efeitos aqui. Então nós temos o Preview, nós temos o Preview Editor, é aqui em cima, basta clicar aqui, ele então vai calcular como vai ficar isso. Olha só a diferença da onda aqui embaixo agora, opa, peguei o lado errado aqui. Olha aqui como a diferença que vai estar aqui, olha o tamanho dessa onda aqui e olha que... Muito, muito alto, né, então tem 25 a mais, então eu posso abaixar e tirar agora e ele automaticamente me mostra como seria, como ficaria ali a diferença. Então isso é uma mão na roda mesmo para você saber se está exagerando ou não, porque com o tempo você vai saber graficamente, visualmente, se está exagerado. Mas geralmente eu posso dizer uma coisa para vocês, nós vamos ver isso um pouco mais para frente no curso, com certeza, que visualmente, gente, isso aqui está baixo, né, porque a gente consegue ver aqui os decibéis, né. E geralmente uma música, um podcast, ele beira aqui, ele aumenta bastante essa onda e chega aqui aos menos 3, tá. Então como a gente pode visualmente saber até onde jogar isso aqui? Bom, aqui então ele está em menos 15, né, está alcançando menos 15, então eu quero que ele chegue até o 3. Quanto eu devo aumentar aqui para chegar até o menos 3? Bastaria fazer uma conta simples, né, de quanto seria de 3 a 15? Seria então 12. Então se eu aumentar aqui 12 decibéis, teoricamente, nós vamos chegar lá até onde ele seria um áudio legal, para que ficasse no volume legal. Para tantas pessoas que querem ouvir com volume mais baixo no fone de ouvido, quanto alguém que colocou no computador, nas caixinhas de som para ouvir o seu podcast, ou ouvir a música que você está colocando. Então nós temos que pensar em tudo. Se você vai mixar um áudio, por exemplo, do tipo de música que a galera gosta de ouvir em carro de som, por exemplo, tem que ter esse balanço, que seja agradável para quem ouve ouça baixo e para quem ouve muito alto. Para quem ouve muito alto é difícil, porque sempre vai incomodar alguma coisa, mas não exagere em nada. Então, beleza. Olha só. O reverb tinha aumentado bastante o volume da onda aqui, o tamanho da onda. Então eu posso ir no Amplify de novo e fazer isso. Aumentar mais um pouquinho. Ele já reconhece. Olha. Olha aí. Então aqui, está em um pouquinho mais de 9. Então, teoricamente, se eu colocar aqui mais 3, se ele chegar em 20, ele vai chegar lá onde eu quero. Então, vamos colocar aqui 20. Então, chegou onde eu queria. Então, beleza. Aqui, ó. Você pode ver que a música está bem normalizada, né? Ou seja, ela tem o mesmo pico de volume, basicamente, em todas as regiões aqui. Tem umas mais baixas, é lógico. Mas tem outras mais altas e ela chega a um certo volume. Beleza, gente. Então, esse é o Show Preview Editor. Então, ele mostra para você como ficará a onda, como ficará o gráfico do seu áudio, aplicando os efeitos no rack aqui. Como ele não é destrutivo, ele não aplica diretamente aqui em cima, o que ele faz? Ele mostra para você como ficará esta versão final. Tá ok? E aí, o que ele mostra para você? E aí, o que ele mostra para você?